Os descontos se encaixam no perfil de cada contratante. As ofertas começaram a ser divulgadas há pouco mais de um mês, tanto para matrícula como para rematrícula. Cada escola faz um pacote especial para os pais ou responsáveis. Quando você vem num período mais cedo, é bom para a escola e é bom para o pai. Quer dizer, um ganha-ganha, né? E ele pode escolher o horário, a turma que o filho quer ficar. Se, por exemplo, ele deixa para fazer a matrícula, a rematrícula lá em janeiro, aí às vezes naquele horário que ele gostaria, o filho não tem mais vaga. Este ano, das 12 instituições associadas ao Sindicato das Escolas Particulares em Imperatriz, o valor estabelecido para o reajuste ficou entre 5,5% a 8,5%. Por conta da crise econômica, as escolas estão colocando na ponta do lápis todas as possibilidades. Logo, porque, de acordo com uma estimativa feita pela Federação Nacional das Escolas Particulares, os colégios poderão perder de 10% a 12% das matrículas. Não pode sofrer nenhum reajuste durante o período letivo de 2018. Então, você não pode errar com relação a isso, porque pode comprometer a saúde financeira da instituição. Além da matrícula, os pais devem ficar atentos aos demais investimentos escolares, como, por exemplo, a compra do uniforme e também a aquisição do material escolar. Tudo isso deve ser levado em consideração no momento de escolher uma escola. É uma parceria entre a escola e a família, que a gente está sempre procurando ver o lado bom um do outro.